No centro de testagem montado no ginásio Dolivar Lavarda, a procura continua grande. Desde o início da pandemia, janeiro de 2022 foi o mês com o maior registro de casos positivos de covid-19 em Pato Branco. Comparando janeiro de 2021, que nós tivemos 641 casos confirmados, o janeiro de 2022 nós tivemos 5.457 casos confirmados. E só nos dois primeiros dias de fevereiro de 2022, nós já temos 618 casos. Então, até o número de casos confirmados por dia, que está ultrapassando de 300, isso é um número altíssimo do início da pandemia até agora. Diferente do ano passado, o número de internações em decorrência da doença diminuiu. Reflexo da vacinação. Com certeza, a vacina veio para ajudar muito e nós estamos sentindo na diferença já de 2021 para 2022. Quando o ano passado nós tivemos um colapso na rede hospitalar, hoje nós temos um colapso na rede ambulatorial, porque é a porta de entrada do serviço. E como não precisa de internamento mais, precisa fazer o teste, precisa de um atendimento médico, se for necessário uma medicação, Então, hoje o que está em colapso, sim, é o primeiro atendimento, a porta de entrada, que é a UPA, é o pronto-socorro de hospital. Tatiane explica como as pessoas que positivaram para a doença, ou que convivem com positivados, devem proceder. Quem testar positivo e for assintomático, precisa ficar em casa 5 dias. Quem tem a contar, desculpa, 7 dias, a contar da data do exame. Quem é caso confirmado, que tem sintomas, fica afastado 10 dias, a contar do primeiro dia do início dos sintomas. O contato domiciliar, ele precisa ficar afastado também por 5 dias e realizar um teste. Se esse teste der negativo, ele retorna ao trabalho. Se der positivo, aí vai ser classificado como sintomático ou assintomático, vai ficar 7 e vai ficar 10 dias. E se a pessoa não realizar o teste no quinto dia do contato, ele fica afastado por 7 dias e depois, no oitavo dia, retorna às suas atividades normais.